Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, sou a Andréia Torres, artesã, sua profa de crochê. E na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer esse lindo chapeuzinho de bruxa. Utilizei aqui, ó, o barbante neon da Fial, olha que graça que ele ficou, e o barbante prêmio para fazer o detalhezinho aqui. Também. Usei a agulha número quatro, e ficou esse espetáculo aqui, ó, de chapeuzinho. Foi o mesmo que eu utilizei aqui, né, no Fantasminha, só que aqui eu utilizei apenas duas carreiras no início, tá? E aqui eu já utilizei quatro carreirinhas, aí fica à vontade pra você tá fazendo a sua adaptação. Esse chapeuzinho aqui, ele não ficou nem com dez centímetros. Se você utilizar um fio, um tex menor, tá? Que esse daqui tem 908, olha que lindo, ele tem 908 o tex dele. Então, ele ficou um pouquinho grosso, né? Mas ele ficou maravilhoso, ainda mais pra você, se for fazer chaveirinho, se você for fazer uma lembrancinha aí, ou deixar de enfeite, ou para um amigurumi, vai ficar maravilhoso, ficou perfeito, tá? Ele ficou com dez centímetros mesmo, tá, gente? Certinho, dez centímetros. E se você fizer com o fio menor, de tex menor, ele vai ficar um pouquinho menor, tá bom? Então, pra nossa aula foi isso que eu utilizei. Este fio neon é o da Fial, tá? Olha que lindo que ele é. E esse aqui foi o amarelo neon que eu utilizei. Ele tem 536 metros, título tex dele, 908. E a cor dele é o amarelo neon, deixa eu ver se eu tenho aqui. É o amarelo neon, tá vendo? Amarelo neon, cor 15. É uma cor maravilhosa. E é uma delícia de trabalhar, gente. Ele é bem macio, muito gostoso mesmo. Então, vamos lá pro nosso tutorial? Pra iniciar o nosso chapéu, vamos fazer anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos colocar aqui, ó, seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco e seis pontos baixos. Vamos fechar o anel. A carreirinha. Agora, da carreira de número dois, a carreira de número quatro, vamos tecer apenas pontos sobre pontos. Seis pontos baixos em cada pontinho de base, ok? Agora, vamos fazer um ponto baixo na carreira de número cinco. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo, um aumento por três vezes, tá? Um. Agora, ficamos com nove pontos baixos, tá? Na carreira de número seis, vamos fazer um ponto baixo, dois pontos baixos, e um aumento. Por três vezes também. Um, dois, e um aumento. Um, dois, e um aumento. Na carreira de número sete, três pontos baixos e um aumento. Um, dois, e três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três pontos baixos e um aumento. Um, dois, e três, e um aumento. Dois, e três. Na carreira de número oito, vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Lembrando que você sempre tem que colocar o marcadorzinho no primeiro pontinho de base, tá? Um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Por três vezes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Agora, a carreira de número... Um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a carreira de número nove. Vamos tecer apenas pontos sobre ponto. Carreira de número nove, dez e um. Se for, três carreirinhas, ok? Agora, na carreira de número doze, vamos fazer com a cor branca, tá? Então, vou pegar o meu fio aqui. Venho aqui, ó, nessas duas alcinhas, busco o meu fio. E vou fazer por toda a carreira, ponto sobre ponto. Carreira de número doze, ó. Agora, eu pego e puxo esse fio, desse jeitinho. Então, vou me seguindo. Fazendo. Aí, aqui, eu já corto esse fio. E trabalho ponto sobre ponto por toda a carreira. Agora, na carreira de número treze, vamos mudar de cor novamente. Então, vamos pegar a cor. E vamos tecer. Vou tecer aqui, ó. Por uma. Duas, três. Aí, eu já puxo o fiozinho ali, tá? Ó. Já puxo aqui. Aí, você já pode cortar o branco, que não vamos mais usar ele. Ó. E agora, eu sigo fazendo... Cinco pontos baixos, ó. Vamos pegar? Aqui, eu troquei a cor, só que agora, nós vamos pegar só a alcinha de trás, da frente. Ó, só esse aqui, ó. Tá vendo? A alcinha da frente. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Por toda a volta. Dessa forma aqui, tá? Pegando na alcinha da frente. Cinco pontos baixos e um aumento, tá bom? Bom, essa aqui foi a carreirinha de número três. Vamos supor, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora, na carreira de número quatorze, vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos baixos e um aumento, tá? Por três vezes. Agora, na carreira de número quinze, vamos fazer sete pontos baixos e um aumento por três vezes, tá bom? Agora, na carreira de número dezesseis, vamos fazer em cada pontinho de base, um aumento. Então, em cada pontinho, você vai fazer um aumento, ok? Ó, cada pontinho, dois pontos baixos. Olha, desse jeito aqui. Vai fazer por toda a volta. Agora, na última carreira, vamos fazer a carreira de acabamento. Aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Você vai fazer isso até o final da carreira, ok? Ó, finalizei aqui, olha que lindinho que ele ficou. Lindinho, né? Aí, aqui, ó, você vai dobrar e vai ficar desse jeito aqui. Olha que lindo. Aqui, vamos cortar o fio. Se você utilizar o fio de um tex menor, tá? Lembre que ele vai ficar menor também, tá? Ó, levei lá para trás. E aqui, eu levo lá para trás. Isso daqui, eu vou tá escondendo aqui, ó, depois, tá? Isso daqui, eu vou cortar. Você pode pegar um pedacinho do fio branco. Colocar na agulhinha de tapeceiro. Para fazer o detalhezinho aqui, ó. Da fivelinha. Aí, você pode fazer aqui, ó. Você vem aqui por trás. E coloca aqui, ó. Passa aqui. Ó. Ajeita bem. Vem aqui. Aqui. E finaliza. Tá? Ele vai ficar bem bonitinho, tá vendo? Aqui. Aí, aqui, você dá um nozinho e esconde esse fiozinho, tá? Tá? Isso aqui, você pode tá fazendo lembrancinha, tá deixando de enfeite, tá? Dá pra fazer várias e várias pecinhas aí. Tá colocando num amigurumi, na abóbora. Tá, gente? Eu coloquei no fantasminha, né? Ó, esse daqui. Aqui, eu só, eu fiz a mesma receita, a única coisa que eu fiz menos carreira aqui. Eu fiz duas carreirinhas em vez de quatro. Aí, se você quiser deixar ele mais curtinho aqui, é só fazer com duas carreirinhas, tá? Mas a receita é a mesma. E olha, eu utilizei aqui pra colocar no fantasminha. Olha que graça que ficou. Muito fofo. Você pode tá colocando um chaveirinho aqui também, tá? Olha que lindo. Maravilhoso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, já deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo que eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Um beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!